Um sorriso e se vai toda dor Difícil de imaginar Tem um anjo cuidando de mim Encontrando o meu olhar Um sorriso e já não dá pra fugir No coração acredito Anjos não costumam mentir Apagar o que foi escrito Sei que está tudo bem Deixa assim A lenda do amor Meu anjo revelou Que não me encontrou pra me perder Se me falta o ar Só volto a respirar Pra te querer Acredito em você Um sorriso e já não dá pra fugir No coração acredito Anjos não costumam mentir Apagar o que foi escrito Sei que está tudo bem Sei que está tudo bem Deixa assim A lenda do amor Meu anjo revelou Que não me encontrou pra me perder Se me falta o ar Só volto a respirar Pra te querer Acredito em você Acredito em você Acredito em você Meu sonho lindo se tornou real Meu sonho lindo se tornou real As vezes do amor vou seguir Não pensei que fosse assim Me completou Eu aprendi Era o que faltava em mim De onde não pude É a minha vida Eu fiquei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E LEVA PRO TEU MUNDO QUERO TE ADORAR À NOITE OLHO PRO ESPARSO E TE VEJO PASSANDO COMETA DO AMOR EU VIVO TE ESPERANDO MEU MUNDO GIRA POR VOCÊ VOU ESTAR AQUI TE AMANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRA MIM NA ESCURIDÃO DA NOITE VEJO NO SEM FIM E MESMO SEM TE VER CONSIGO TE NOTAR ACHO QUE ESSE AMOR CONFUNDE MESMO OS MEUS SENTIDOS DEBAIXO DESSA LUA TE FAÇO UM PEDIDO COMETA ESSE ROMANCE DEIXA EU TE AMAR SÓ QUERO QUE VOCÊ COMETA ESSA PAIXÃO COMIGO COMETA ESSE MEU SONHO E ME DA TEU ABRIGO ME LEVA PRO TEU MUNDO QUERO TE ADORAR À NOITE OLHO PRO ESPARSO E TE VEJO PASSANDO COMETA DO AMOR EU VIVO TE ESPERANDO MEU MUNDO GIRA POR VOCÊ SÓ QUERO QUE VOCÊ COMETA ESSA PAIXÃO COMIGO COMETA ESSE MEU SONHO E ME DA TEU ABRIGO ME LEVA PRO TEU MUNDO QUERO TE ADORAR À NOITE OLHO PRO ESPARSO E TE VEJO PASSANDO COMETA DO AMOR EU VIVO TE ESPERANDO MEU MUNDO GIRA POR VOCÊ VOCÊ VOU ESTAR AQUI TE AMANDO Oh, 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 oh Fica comigo, mas essa noite fica Aqui comigo Sei que tudo é tão difícil Mas é preciso acreditar no ar Lá fora um vazio, um frio Cada segundo parece ser eterno sem você Se nada já não tem mais sentido Por que você não fica comigo? Nos dê uma chance Se for amor Fica comigo Se for amor Se for amor Fica comigo Se for amor Lá fora um vazio, um frio Cada segundo parece ser eterno sem você Se nada já não tem mais sentido Por que você não fica comigo? Nos dê uma chance Se for amor Fica comigo Se for amor Se for amor Fica comigo Se for amor Se for amor Fica comigo Fica comigo Se for amor Se for amor Se for amor Se for amor